Uma reforma super linda que aconteceu no CIMESP, né? Já tem um espaço físico maravilhoso, né? Com auditório, enfim, tudo isso à disposição dos associados. E agora com a reforma ficou mais lindo ainda. Foi no capricho. Tem a sala de reunião lá maravilhosa, um caputino divino. Ah, isso aí! Opa! Melhor ainda. Que eu convido a todos a passarem por lá, conhecer um pouquinho do CIMESP. É bem bacana o serviço que é ofertado para os empresários. Música Música